A notícia da aprovação por parte da França da lei que reprima a negação dos genocídios está a agitar os ânimos na Turquia, o país mais visado com esta medida, já que os turcos nunca aceitaram a definição de genocídio para qualificar o massacre dos arménios em 1915. O consulado francês em Istambul e a embaixada em Ankara foram palco de manifestações esta terça-feira. Mas na Turquia existe também uma comunidade de origem arménia. A Ara Khochunian dirige o jornal Yamanak, dirigido a esta população. A França é um país importante na diplomacia internacional. Esta decisão é importante para a questão arménia, mas isso não muda o facto de que é uma questão entre arménios e turcos. A decisão do Senado é um fator indireto. Há uma questão entre a Arménia e a Turquia que tem de ser resolvida. A opinião dos turcos parece ser numa grande maioria de condenação da decisão francesa. Mas a imprensa não é unânime. Se muitos editoriais são duros para com Sarkozy e a política francesa, outros apelam à calma e à contenção. Heminize teşekkür ederim.